TVB, essa é nossa, assista agora a mais uma atração. TVB Esporte, oferecimento, restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue, trinta, vinte e nove, vinte e oito, oitenta e oito. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje aqui no programa, vamos falar como ela, sempre ela, a nossa musa, a Letícia. Muito frio, Letícia? Muito frio, Luiz. Bom dia, bom dia pra você aí de casa, quinta-feira. Tá difícil de mexer os braços hoje com esses casacos todos aqui. É, mas um detalhe que eu tô reparando aí é que você tá com uma medalha. Olha só, não é a bendita da saudade de ferro? Tá aqui, ó, foi sofrida. E essa é a medalha da segunda edição, muito suçuada. Mas, ó, depois você vai conferir tudo certinho com a gente. A gente vai conferir agora os gols da Copa do Brasil. Vasco venceu Remo por 2 a 1 e a gente vai conferir agora. Evitou a saída, jogo valendo. Bola pro Evander. Nenê passou, tocou, Nenê recebeu, limpou, pra trás, caiu o Monteiro! Gol do Vasco! Jogada toda trabalhada do ataque do Vasco, Nenê fez um lance individual, declara evidência, rolou na medida de Evander pro Nenê. Ele rolou na medida, pra caiu o Monteiro, fazendo o primeiro gol dele. Tocando o Rafael Vasco da primeira trave, subiu o cabeceão! Gol! Gol do Vasco! Ele esperou até o último instante pra correr na direção da primeira trave. O Matos leva um dos marcadores, o Rafael Vasco toca de cabeça inapelável. Ela toca no chão do Fernando Henrique, no travessão e de mansinho. E vamos conferir os jogos de hoje pela Copa do Brasil, pode soltar a tabela. Vamos lá, a Copa do Brasil hoje tem catarinenses, né? O Havaí joga às 19h15 contra o operado do Mato Grosso. Já um pouquinho mais tarde, às 21h, o Criciúma recebeu o operado, mas esse do Paraná, né? É o jogo de volta. E às 21h30, dois jogos. O Botafogo do Marinho recebeu o Coruripe. Coruripe, né? Coruripe, da Alagoas, é Coruripe. E Santos recebe o Santos da MAPA, né? Todos esses jogos, jogos de volta. E tem mais jogos, nós colocamos os principais, os catarinenses, logicamente. E pela Libertadores, o Grêmio perdeu para o Rosário. Olha só. Nath por ali, olha o lance com o Herreiro na área do Grêmio. Ramiro, Marco Rubem, é a rede. Gol! Esse cara é um veneno, é muito artilheiro. O quinto dele na Copa Brisco, a Libertadores. Veja a briga do Herreira. Ninguém conseguiu bloquear o ex-Grêmio. Marco Rubem aproveita o lance. Mete o pela bola, vence o grande Marcelo Groi. E faz 1x0 para o Central, seu quinto gol na competição. O décimo segundo... E tem tabela para a gente conferir também, pode soltar? É, tá aí. Hoje o São Paulo joga muito. O Corinthians empatou 0x0 com o Nacional. E o Atlético Mineiro 0x0 com o Racing. Mas o São Paulo joga hoje, às 21h45, contra o Toluca do México. São Paulo que está brigando aí para continuar na Libertadores. Não é fácil, não. Pegar os times do México é complicado. Mas agora vamos falar de Joinville Esporte Clube. Nesse domingo tem um jogo tão esperado. E quem falou essa semana com assessoria de imprensa foi o Maringá. Vamos conferir. Superintendente de Futebol do Joinville Esporte Clube, João Carlos Maringá, fala sobre o adiamento da partida da Copa do Brasil, quanto comercial transferida desta quarta-feira para a próxima quarta. Qual a posição do clube sobre esse adiamento, Maringá? Bem, a nossa posição é contrária, né? A primeira coisa que eu falei para o pessoal da CBF, da federação, é que nós não queríamos jogar semana que vem. Que se tivesse que adiar ou transferir, nós preferíamos que fosse na quinta dessa semana. Porque nós poupamos alguns atletas, a maior parte dos atletas, no jogo do Brusque. Então, nosso grupo estava preparado para esse jogo, descansado para esse jogo. E agora nós vamos fazer o jogo em cena do quarta-feira que vem. Além de nós jogarmos mais cansado, o jogo valendo a Copa do Brasil, porque vamos ter uma final domingo, nós temos em seguida uma viagem para Chapecó. Então, nós achamos que foi muito, mas muito prejudicial, fora toda a logística, treinamento. Hoje nós fizemos um treino tático, por exemplo. Demos folga de manhã, eram para ter dois períodos hoje. Tínhamos que dar folga de manhã, fizemos treino tático à tarde. Mas não tem outra maneira. Nós temos que obedecer e aceitar. Vi o interesse do pessoal da CBF, da federação, de tentar achar. Tanto é que eles arrumaram dois voos hoje para o operário lá. Tentaram um voo amanhã, mas infelizmente não foi possível. Não digo que foi falta de interesse da CBF. Mas o Joinville se sentiu muito prejudicado com a decisão tomada. Pedimos para adiar para frente e não é possível também, porque na sequência, se nós passarmos o comercial, nós temos já depois do jogo da Chapecoense, da segunda final, nós temos o Ceará. Então, infelizmente, não tem datas futuras, mas mesmo assim o Joinville se sentiu prejudicado pela ação tomada. É, mas o foco agora está na Chapecoense nesse domingo. E quem está ansioso para balançar a rede é o Cadu, que está ansioso para fazer esse gol. É, para Cadu, marcar um gol na final do campeonato é um sonho, assim como qualquer jogador. Depois de marcar contra o Inter de Lages, Figueirense e Camboriú, agora volante de 19 anos quer comemorar em cima da Chapecoense. E ainda fala que depois desses três gols marcados, pensa todas as noites como seria gratificante balançar a rede do Verdão. Mas confessa que independente de quem fizer, está de bom tamanho. A vantagem que Cadu vê sobre o Jack para o jogo de domingo é a torcida, que sempre apaixonada, pesa muito a favor da equipe. Joinville e Chapecoense se enfrentam pelo primeiro duelo da decisão, nesse domingo, às quatro da tarde, na Arena Joinville. E você, sócio torcedor, preste atenção, pois o Joinville Esporte Clube está regularizando a situação do sócio junto ao clube. O Jack conta com a compreensão do seu associado para evitar inconvenientes nos jogos decisivos que a equipe tem na Arena, no dia primeiro de maio. O associado que não estiver com o pagamento das mensalidades em dia não conseguirá utilizar sua carteirinha. O sócio que paga as mensalidades na modalidade boleto pode ir até a Toca do Coelho para consultar sobre a situação e quitar as pendências. Então tá aí. Tudo sendo preparado da melhor maneira para essa finalíssima aí. E o Joinville, logicamente, tem que tentar abrir uma vantagem aqui. Mas quem vai falar um pouquinho sobre essas matérias que nós vimos agora é ele, o Marinho Borba, pode soltar a vinheta dele. Marinho, bom dia. Seja bem-vindo a essa lição de quinta-feira pós não-jogo do Joinville Esporte Clube que iria jogar pela Copa do Brasil, mas está se preparando aí para essa guerra de domingo, né? Verdade, bem lembrado. Bom dia, Luiz. Bom dia, Letícia. Bom dia, você que está ligado em casa aí. E um detalhe, já começo a orientar os torcedores, aqueles que não são sócios, aqueles que querem realmente acompanhar essa primeira partida da decisão que hoje, a partir das 10 horas, começou a venda dos ingressos. Mais de 600 ingressos já foram vendidos. Só 400 e pouco, 420 ingressos já foram vendidos através da internet. Então aproveite, vá correndo hoje uma das lojas da Toca do Coelho para adquirir o seu ingresso. E o ingresso é os valores que já vinham acontecendo, né? 50 reais que bancada descoberta, 70 que bancada nível 1 e 90 que bancada nível 2. Então vá rapidamente lá, uma das lojas da Toca do Coelho, umas bilheterias da Arena Joinville. E aí eu não concordo com o João Carlos Maringada, qual ele falou que o Joinville foi prejudicado. Eu... até foi bom, já que o Joinville está em clima de decisão. A logística, é claro, era jogar, se preparar para esse jogo contra o comercial. Mas já que não teve, foi confirmado, é que aí se prepara já a equipe para o primeiro jogo da decisão, que é muito importante o Joinville sair com uma vantagem daqui. Então o Joinville não cansou na quarta-feira, está tranquilo, está treinando, tem dificuldade inclusive no setor de ataque, o Murilo acabou sentindo. O Cleo, que foi recém-contratado, atacante, já está no BID, já está à disposição do técnico Ernst Maria, aliás, treinou ontem, juntamente com os titulares, e pode ser novidade na equipe do Joinville, ali ao lado do Felipe Alves ou do Willian também, que ainda o técnico não decidiu quem será o atacante do Joinville. Vai, claro, tem esses dois dias de treinos ainda para definir a equipe. Então, todo cuidado é pouco para essa primeira partida. Então tem que vir com força máxima com o Joinville, zerou os cartões, está todo mundo à disposição, menos o Murilo que acabou sentindo. Aí, fazendo o resultado em casa, aí semana que vem, vamos ver, né, esse jogo contra o comercial, se o Joinville realmente entra com os titulares, e pensando no título, que há muito tempo o Joinville não conquista, desde 2001. Então, todos os caminhos levam à Arena no domingo. Tomara que o tempo colabore, vem colaborando, né, um solzinho, aquele friozinho, para que o torcedor fique tranquilo nas arquibancadas da Arena, empurrando o Joinville. É o que eu já falei. Ontem, aquele problema de papel picados, também de rádio, balões, que não pode, tira o clima da decisão. Porque é uma festa, é uma festa. As duas equipes melhores que fizeram no campeonato catarinense vão decidir. A primeira partida seria lindo, cheio de balões, papel picados. Isso aí é motivação para o próprio jogador que entra em campo. Mas, claro, vamos ver ainda se há possibilidade ainda de ser liberado isso aí. Os balões e também os papel picados para a festa ficar mais bonita. Então, está se encaminhando tudo aí para uma grande decisão. O Joinville cresceu na hora certa. A Chapecoense caiu de produção para o Joinville e foi na hora certa, porque realmente veio tropeçando aí, levou três a um do Joinville. Joinville acabou empatando com o Bruce quando estava perdendo três a zero, perdeu para o Metropolitano, deu uma queda de produção à equipe da Chapecoense. O Joinville tem que aproveitar o bom momento, realmente fazer o resultado em casa para que ia a Chapecó com mais tranquilidade, né? Tem muitos torcedores já se movimentando, torcidas organizadas, para que realmente ocupe o lugar lá no estádio Winnicondá, também para fazer uma grande festa. Quem sabe o Joinville consiga esse título tão esperado. E, Marinho, você estava falando da venda dos ingressos que começaram hoje. De repente, se você aí de casa não conseguiu acompanhar os valores, a gente tem uma matéria com todos os preços de domingo. É, para esse confronto tão esperado, os ingressos começam a ser vendidos nessa quinta-feira na Toca do Coelho. Para arquibancada descoberta, o torcedor paga R$ 50,00. Já no setor das sociais, os preços são de R$ 70,00 a R$ 90,00 para o nível 1 e 2. Há entradas também para crianças que ainda não completaram 12 anos, a R$ 10,00. Todas as modalidades, exceto o ingresso infantil, tem venda no sistema de meia-entrada. E agora sócios da modalidade Soujec, tem 20% de desconto na compra de ingressos. É, eu acho que está tudo pronto, as informações são todas para o torcedor, né? Agora só falta, né? E tem que correr, porque de repente vai ser difícil para achar o lugar. É a finalíssima, né? É o Joinville na final, né? Mais uma final, mas dessa vez, agora vai, né, Vali? É uma final diferente, até pelo fato de o Joinville, ano passado, teve a possibilidade de se dir em casa, né? É claro que perdeu, acabou perdendo no tapetão, fez os resultados, dois vão lá, dois vão aqui. E o Joinville realmente precisava, aliás, empate lá, empate aqui, né? E o Joinville precisava de dois resultados. Acabou perdendo o título para o Figueirense, quando tinha jogador irregular, o André Glober. Agora é diferente. E é a primeira vez, desculpa, é a primeira vez que o João Carlos Maringá, após a saída dele da Chapecoense, vai disputar um título contra a sua ex-equipe, né? Como diretor de futebol, porque ele jogou aqui no Joinville. Então, não há expectativa muito grande, com certeza, a cidade está movimentada, é bandeiras, no sábado vai ser uma ocorreria de bandeiras, muita gente usando a camisa tricolor para essa grande decisão. Mais uma vez, o Joinville aí espera realmente lotar a Arena Joinville e nós conseguir aqui para a nossa cidade esse título tão esperado, é conquistar o título de campeão Catarinense. E outra, né, Marinho? Porque se for campeão, para mim, assim, é dupla alegria. Porque o Jeco vai ser campeão e eu vou ganhar sushi. Olha que maravilha! Não esquecer dessa promessa, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Então, está aí, a aposta já está feita, né? Vai comer aquele peixe cru, dá licença, né? Eu não gosto. Uma vez eu fui comer um peixe cru, tinha um negocinho verde no meio. Meu Deus, parecia uma pimenta de arraxá. E eu realmente não gostei. Depois, não quis nunca mais comer esse peixe cru aí. Xuxi? Sushi. É que, assim, na primeira vez, é, sabe, é uma coisa que você tem que ir acostumando. Você vai aprimorando o seu gosto, depois você não larga mais. É uma delícia, mãe. É pura proteína. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pescar e vou fazer o teste em casa. Menos aquela pimenta. Menos aquela pimenta. Olha, vou dizer para você que as lojas da Conexão Celulares, a partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, tem três camisas do Tricolor. Três camisas visando aí o dia das mães. É, que será na próxima, na outra semana, já, em clima de festa da decisão do Campeonato Catarinense, três camisas do Joinville Esporte Clube. Você vai ligar para cá, a partir de segunda-feira, no 3451-9400. E sexta-feira, três Felizardos vão ganhar a camisa do Joinville Esporte Clube. E tem a promoção do Dia das Mães também, claro, anotando, passando uma das lojas da Conexão Celulares. Qualquer produto que você compra, seja uma capinha, seja uma película, você vai ganhar um cupom. E vai concorrer uma cesta de café para a mamãe, já pensou? Aí sexta-feira a gente vai sortear três camisas e também uma cesta de café. E você pode ser ofelizado para dar para a mamãe a cesta de café. Passe em uma das lojas da Conexão Celulares. São seis lojas no Norte de Santa Catarina. Tem lá no Hipermais, do Vila Nova, Hipermais do Profipo. Tem em Garuva, em frente da Prefeitura. Rua Segonhas e também na Rua Moçãs Gersino. Tem duas, uma ali bem pertinho da Peixaria da Barra, a outra em frente ao terminal do Itaum. Telefone, lá da assistência técnica, é o 3466-5363. É o telefone das lojas da Conexão Celulares. Nelinho, obrigado pela sua participação. A gente volta a falar amanhã, um pouco mais do Janvilli e outras coisas mais que estão aí no mundo do esporte. Obrigado pela sua participação hoje. Bem lembrado. E amanhã vem com a previsão do tempo, né? Tomara que essa previsão do tempo já se prolongue aí para sábado e domingo, que em clima de decisão o tempo também tem que estar bom. Então, bom, amanhã eu passo aí, pelo menos, os meteorologistas aqui de Santa Catarina, como é que vai estar a previsão do domingo para essa decisão. Amanhã, claro, amanhã até que enfim é sexta-feira. É, e amanhã a gente vai estar aqui falando muito mais do Janvilli. Abraço Luiz Santos, abraço Letícia, abraço você que está ligado com a gente. Verdade, Marinho, pode estar menos frio no domingo. Eu apoio. Espero aqui amanhã, Marinho, meio-dia. Obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para um break rapidinho, mas você não sai daí que a gente já volta. Obrigada.